Vamos de drops bônus. Eu ia gravar apenas um drops hoje, mas eu fui surpreendida com uma nota de uma jornalista do jornal A Gazeta do Espírito Santo. E ela diz o seguinte, lockdown já, o direito à vida antes de qualquer outro direito. Eu me permito dessa vez fazer um drops sem roteiro, sabe, um drops mais à vontade, para dizer para essa senhora o seguinte, lockdown já, feche também o iFood. Ninguém do iFood trabalha. Assim a senhora vai deixar os motoboys, o dono dos restaurantes que trabalham em delivery em casa. Lockdown já? Feche o jornal que a senhora trabalha. Todos os jornalistas têm que ficar em casa, quietinhos, sem trabalhar. É sem trabalho. Lockdown? Lockdown. Nada de jornalista na rua, nada de cameraman na rua, porque todos eles não estão expostos. Então, ninguém na rua. Nenhum jornalista nas delegacias, nenhum jornalista cobrindo matéria de rua, até porque você está todo mundo em casa, não está acontecendo nada. Nenhum jornalista nos hospitais para cobrir os hospitais, porque se o jornalista vai para os hospitais, se o jornalista vai para o hospital, ele também está exposto ao vírus. Então, jornalistas em casa, vocês não são um serviço essencial, especialmente pessoas como a senhora. Lockdown já? Fique em casa? Não compre pela internet. Absolutamente nada. Nem alimentação, nem roupa. Comprar roupa para quê? Não está saindo? Vai comprar maquiagem para quê? Não está saindo? Vai comprar coisas pela internet para quê? Porque o carteiro está exposto, o funcionário dos correios ou o funcionário de qualquer outra empresa transportadora está exposto ao vírus. Todo mundo em casa. Principalmente a senhora e principalmente os seus coleguinhas do seu jornal. Olha que beleza se a imprensa, essa imprensa fizesse lockdown. Seria excelente, seria maravilhoso. As pessoas não ficariam tão aterrorizadas, principalmente as pessoas mais idosas, né? Elas não ficariam tão aterrorizadas em casa vendo pessoas como a senhora, senhora Elda, Elda Bussinger, Elda Bussinger, que é o nome desta jornalista, Elda Bussinger. Pessoas como a senhora precisam ficar em lockdown mesmo, para não assustar as pessoas idosas que estão em casa, trancafiadas, trancafiadas, há meses sem ver os netos, há meses sem ver os filhos. Por culpa de pessoas como a senhora, que colocam terror, que aterrorizam, que fazem a cabeça dessas pessoas mais idosas. Graças a Deus, pessoas como a minha avó, como a minha mãe, são pessoas mais lúcidas e não caem na esparrela da imprensa. Mas eu sei que existem outras pessoas mais idosas que só assistem ao jornal funeral e os jornais dos seus, ali, da turminha, da panelinha, né? Da panelinha. Infelizmente, nós temos imprensa independente, graças a Deus, pessoas independentes, youtubers como eu aqui, pessoas simples, né, que podem não ter a faculdade de jornalismo, no meu caso, faculdade incompleta, mas que tem neurônios funcionando na cabeça ainda. Então, o que nós fazemos é levar a informação, a verdadeira, e não a manipulada, não a manipulada pelos senhores. É porque, assim, né, quando acaba a mamata, quando acaba, né, a facilidade, fica complicado, né? Tira a chupetinha da criança, tira a chupeta de menino de madrugada pra ver como é que ele não vai chorar, né? A partir do momento que se tira a chupetinha, é lógico que se vai chorar, não é verdade? Então, já que não tem mais mamata de governo, já que não tem mais dinheiro público dando sopa por aí, todo mundo agora resolveu colocar a culpa no Bolsonaro, todo mundo acha que lockdown funciona, porque tem que ter repressão e não sei o quê. Qual que bate em Chico, bate em Francisco, não é verdade? Se é lockdown, é lockdown pra todo mundo, inclusive pra senhora. Lockdown mesmo, não ligue o seu notebook. Pra gravar, não pegue a sua caneta pra escrever, não pegue o seu iPad, iPhone pra escrever. Fique em lockdown, lockdown físico e lockdown também intelectual. A população de bem agradece.